Alex Frost Fala galera, tudo bem com vocês? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alexander Frost E hoje eu vim trazer mais um conteúdo informativo de Ghost Recon Breakpoint Pra você não perder nenhuma live no tutorial aqui do canal, já sabe né Se inscreve no botão vermelho, sininho das notificações Like, comentário na caixa de comentários pro canal continuar crescendo Compartilha em suas redes sociais E do lado do botão inscrever se tem o seja membro Você clicando lá, você vai ver assinaturas de seja membro Que você pode ajudar o canal E terá benefícios exclusivos só pra você Como participar do grupo do WhatsApp de membros Ter, tirar dúvidas comigo Também escutar podcasts e outras coisas mais Que vocês podem estar vendo aí nas categorias, beleza? Então vamos ver aqui umas novidades rapidinhas Que surgiram no fórum da Ubisoft Com respeito aos rebeldes do jogo A gente sabe que agora no dia 7 de agosto Finalizou-se o evento da resistência Que a gente teve aí no jogo Teve mais de 15 dias desse evento rolando aí Em que a gente teve recompensas Entre essas recompensas Uma arma, a SNR Paladin Capacete, calça, entre outras coisas E também o designador de ataque Aquele que lança tipo um morteiro lançado pelos rebeldes Com isso nós também tivemos aquele botãozinho De ligar e desligar os rebeldes Que quando você ligava os rebeldes Eles ficavam tendo confrontos durante o mapa Também correndo com o carro Passando o helicóptero também dos rebeldes Aquele helicóptero meio do Reg, né? Entre outras coisas que aconteciam também Como nas missões de emboscada Que quando você era detectado Eles iam te ajudar E entravam junto nas missões de emboscada Que tiveram no projeto Nesse projeto que teve aí da resistência, né? Outra coisa que acontecia no jogo Era o seguinte Quando você liga os rebeldes Você automaticamente desliga o Azrael E vice e versa Então o que vai acontecer agora? Eu vou ler para vocês O que a Ubisoft colocou no fórum E aí vocês vão ver O que vai acontecer a partir desta segunda-feira Vamos lá A partir da manutenção de hoje No caso dia 7 Que foi ontem, data anterior a este vídeo O evento está concluído O que significa que você não poderá mais receber As recompensas do evento ao vivo Além do designador de foguetes Beleza? Você não vai poder receber As recompensas do evento ao vivo O evento da resistência Além do designador de foguetes Você terá o designador de foguetes No entanto Você ainda pode jogar as missões A qualquer momento que desejar Ficamos emocionados ao ver O feedback positivo da nossa comunidade Sobre a presença dos rebeldes no mundo De Auroa Eu gostei Só faltou ainda amarrar um pouquinho Para melhorar E eles não soltarem uma explosão do nada Que alerta uma base Ou do nada eles aparecem lá Enquanto você está fazendo stealth alerta a base Isso aí muita gente não gostou Mas a presença em si deles no jogo Foi muito interessante Foi legal E os novos diálogos também foram muito legais Com base nesse feedback Nossa equipe decidiu manter a alternância presente no jogo Durante o fim de semana Para que você possa ter mais alguns dias Com os rebeldes em Auroa Ou seja No dia 7, 8 e 9 Você ainda vai poder jogar com os rebeldes Até o domingo Sabemos que tem sido um pedido comum Mantê-los no jogo permanentemente No entanto Precisamos de mais algum tempo Para testar sua interação com o conteúdo futuro Já que a gente vai ter provavelmente Uma abertura daquela ilha Que está encoberta ao sudeste Do mapa de Auroa E aí eles tem que ter um Amarrar mais isso aí certinho Na inteligência artificial dos rebeldes E também do jogo Para que tudo entre em conformidade Então eles falam aqui Que precisa de um tempo Para testar essa interação com o conteúdo futuro Além do final do ano 2 Do ano 1 também com o ano 2 Para garantir que a experiência Seja a mais tranquila possível Com isso em mente Estamos trabalhando em uma atualização Para um futuro update Que permitirá aos jogadores Habilitar os rebeldes Desde o início do jogo Ou seja, você pode voltar A fazer a campanha toda No imersivo ou no regular E já vai estar presente Os rebeldes Sem ter que jogar As missões propriamente ditas Da resistência Daremos informações sobre isso Perto do lançamento Desse novo update Que não tem data marcada Não tem data prevista Eles vão informar Futuramente no fórum Ou no site da Ubisoft Outra coisa que eles falam É que Teremos uma manutenção Na segunda-feira Dia 10 Às 9 horas No horário do UTC Esqueci o que é UTC Mas não é horário de Brasília Vocês tem que converter 9 horas UTC Para horário de Brasília E desativará a alternância Então segunda-feira A gente vai ter o desligamento Da alternância Entre rebeldes no mapa Ou não E vocês O que é que vocês acharam Sobre essa notícia O que é que vocês acharam Sobre os rebeldes no mapa Qual a proposta Que vocês têm a colocar aí Escrevam na caixa de comentários Que a gente vai estar lendo Para vocês E de repente A gente até envia Lá para o fórum Da Ubisoft Para eles darem uma olhada Nesse feedback Mas não só eu Que tenho que fazer isso Você também Que está vendo Aí você tem que ir lá No site E falar suas ideias Entre outras coisas Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo curto Aqui mais informativo E conto com a presença De vocês Nos próximos vídeos E lives do canal Um abraço Ghosts E até a próxima Fui E até a próxima